Bem-vindo à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje, Champions World Classic Soccer, lançado em todos os países em 1994, desenvolvido pela Park Place Productions e publicado pela Aclem, é um jogo genérico de futebol, tá vindo vários assim né, toda empresa quis ter o seu jogo de futebol, agora nós vamos ver o futebol da empresa que fez Mortal Kombat, não fez né, quem desenvolveu não foi a Aclem, mas enfim, a Aclem tá lá no meio da bodega. 45 minutos, nossa, quem perde todo esse tempo? Vamos ver aí, ó, pelo menos é com os países oficiais, mas os nomes dificilmente vão ser. Você quer jogar no Brasil ou quer jogar com qualquer outro? Você que manda, Ju. Eu só vou apertar no botão e fingir que eu tô gostando, tipo. É, que divertido. Tá certo. Jogar contra a França? Rússia. Vai que você tem uma super, França só inverte. É, o vermelho e branco, né? É, chuta pra fora e larga a mão de jogar jogo. Quê? Quase. A gente começa futebol desanimado já, né galera? É verdade. Tem o que fazer. Quando não gosta, não gosta. É, mas assim, não se deixe enganar pelos nossos ânimos, se você veio ver a biblioteca completa, se você veio ver o joguinho de futebol, porque é um gênero que você gosta, né? A gente não tá aqui pra zoar o jogo, é que ele não nos anima muito mesmo, né? Não é aquele tipo de jogo que dá a adrenalina na gente e tal. Mas a gente tá aqui pra analisar todos os aspectos mesmo de uma primeira vista, né? A gente vai ver em 5 minutos se é um jogo que vale a pena o seu investimento ali, de tempo mesmo, né? Nem de dinheiro, né? Investir seu tempo tentando aprender, tentando jogar e tudo mais. É, e aí? Você é o Brasil? E aí, tá tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá a jogabilidade? Não, então, fim de semana foi mal bom. Teve Halloween e tal. Ah, Halloween foi legal, é verdade. Comemos lá dos doces, mano. Tá meio louco. Não, não, então. Caralho, a minha roupa do goleiro... Ah, não, tá. Cara, assim, tá indo, né? É o mesmo botão de sempre, eu acho, sei lá. Nunca sei qual que é o botão que chuta, qual que é o botão que bate, qual que é o botão que dá pouco. Esse tema da estrela embaixo do jogador ficou muito popular, né? No Super Nintendo. Eu lembro que o International Superstar Soccer, eu acho que era assim. Não sei se ele foi o primeiro, se ele só foi na onda também. Eita, foi falta dentro de... Ah, que ser, mano? Ele me deu falta na minha área. Cara, isso... Você tomeu o pé? Esses jogos são muito cagados, mano. O Neck estava o seu goleiro, pra falar nisso, tá ligado? Ele estava coçando o saco ali na esquina. Quem que é o seu goleiro? Ainda mais ele aprende um gol roubado. Ah, mas cá, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui. É aquilo que eu falei nos outros jogos de futebol, mano. Ah, fácil, você fez falta. Aquilo que eu falei nos outros jogos de futebol. Os nossos jogadores... Luiz, ladrão. Sempre são mais lerdos. As pessoas, quando jogam a bola pros nossos jogadores, nunca vai, sempre vai pro inimigo. Tipo assim, é muito mal programado. O nível de dificuldade é uma parada meio injusta, saca? Acho que os caras nunca souberam fazer direito. Talvez pra manter o nível do desafio, pra te fazer aprender, eles davam uma dificuldade meio ridícula, assim, sabe? E é uma coisa que sempre me irritou, desde criança, cara. Desde criança. Não entrava na minha cabeça, como que o meu goleiro sempre passava a bola pra alguém do outro time, tá ligado? Então, eu tenho meio que uma birra, já. Aqui, pra você... Eu tô a cair de perna aberta, velho. Foi ridículo. Eu acho que esse pai foi pênalti, hein, Júlio? É agora, hein? Nossa, que pênalti estranho de bater. Não muda a câmera, né? Caramba, mano. Como é que faz? Mas então é o seguinte, pessoal. Vamos ver aqui, a Júlia bateu o pênalti! Eita, foi uma merda! Eu tô meio que pênalti escroto, a câmera não muda. Cara, não dá pra saber onde é que eu tô chutando! Nossa, mano. Quer saber se a gente teria esse jogo ou não? Não se esqueça de chumbar o like aí e de se inscrever aqui no canal Retro Level. Tem vídeos diários pra você conhecer todos os jogos de Super Nintendo e outros vídeos de curiosidades também e RPG de mesa, um monte de coisa bacana que eu garanto que vocês vão gostar. Mas, Júlia... Júlia, você teria o jogo de futebol do Mortal Kombat na sua coleção particular ou deixa ele guardadinho lá nos anais da Ackline? Cara, deixa bem enfiado dentro do anal lá deles lá porque, meu Deus do céu! Sério mesmo, mano! Cara, assim, ele tem... Eu lembro que eu jogava um jogo de futebol, a gente vai jogar ele ainda, e eu tô tentando usar esses mesmos comandos que eu lembrava que era. Tipo, funcionou até. Você aperta R, você muda a estrela, tá ligado? Você consegue mudar. Você tem o chute fraco, chute forte, chute pro gol, né? Só que, sei lá, de toda forma, ainda é um jogo que, né, não é, não é, entendeu? Não condisco. Não, não condisco com o meu paladar de jogos de videogame. Entendi. Bom, eu... Então não teria de jeito nenhum, obviamente. Eu também não queria, nem de presente, se alguém me desse esse jogo de presente, eu deixava de ser amigo da pessoa. Fala assim, você me odeia, mas você não me conhece, né, mano? Se você é meu amigo, você não me conhece. Esse jogo, tá ligado? Futebol não é pra mim, não gosto, acho sem graça. Só de ver você jogar, já deu pra perceber que ele tem todos os mesmos defeitos, que eu sempre odiei. Mas, enfim, não teríamos... E você? O que você achou do jogo? Você que é fã de futebol, já jogou esse aqui, conhecia, ficou conhecendo agora? Use o campo dos comentários pra gente bater um papo aí, sempre muito bacana. Eu sempre dou o like no comentário de todo mundo, sempre tento responder todos vocês. Exatamente. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Não esquece de assistir pela playlist, eu falo pelos anteriores, os prós, eu mandei muito, uma liga bonita. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Um grandíssimo abraço. Beijo, falou. Tchau.